Olá, meu nome é Leandro Ebert, eu sou engenheiro agrônomo da EMATER, extensionista rural no município de Serafina Correia. Hoje eu estou aqui na propriedade da família do Jacir e da Regina Dalmas, uma propriedade que trabalha em um sistema de confinamento em compost barn, que é um sistema onde as vacas ficam soltas numa cama. A principal alimentação das vacas, a principal base de alimento para as vacas é a forragem conservada. E há alguns anos já eles trabalham com cilagem de inverno, tanto de aveia branca quanto de trigo. Hoje estamos no processo de operação da encilagem do trigo. O trigo é uma cultura que vem crescendo bastante o seu cultivo para a confecção de forragem conservada. O trigo cilageiro, que é um trigo desenvolvido especificamente para a alimentação animal, a diferença desse trigo para os trigos de aníferos, para os outros trigos, é que é um trigo que não possui aristas. Então vocês podem ver que esse trigo, por não possuir aristas, ele já tem uma qualidade nutricional um pouco melhor, tem uma fibra de melhor qualidade. Essa é uma opção muito interessante para a utilização das áreas no inverno, especialmente falando em áreas que não podem ser usadas para pastoreio, em propriedades que trabalham em sistemas a pasto, mas também para propriedades em confinamento, como essa daqui, que tem a forragem conservada como a única fonte de volumoso. Essa se torna uma forma interessante de utilizar as áreas no inverno, evitando o pousio, evitando que a área fique em descanso, para produzir também volumoso para os animais. Nas propriedades em sistema a pasto, se tem áreas que são mais longe, se são mais distantes, ou até áreas de integração lavoura-pecuária, essa também é uma opção interessante para utilizar no inverno, com boa qualidade nutricional, com uma produtividade que pode chegar em torno de 30 toneladas, de 20 a 30 toneladas por hectare, se consegue, e que vem dando bons resultados. Os cuidados para a confecção da silagem de trigo, além dos cuidados com a lavoura, os cuidados são praticamente os mesmos do que para a confecção da silagem de milho ou de soro no verão. Mas também é importante observar que na confecção da silagem de trigo, existe uma diferença com relação ao ponto de corte. Enquanto que o milho, a gente efetua a silagem, quando ele está com em torno de 30, 35% de matéria seca, o trigo, ele ainda tem uma planta verde e o grão ainda está um pouco leitoso, então a gente opta por fazer com um pouco mais conteúdo de matéria seca, de 35%, 40%, 42% de matéria seca, que é quando o trigo está ainda numa textura já pastosa para farinácea, está um pouco mole, ainda se apertar, ainda sai um pouquinho de água. Essa é uma diferença que é importante observar para que a fermentação ocorra adequadamente, para que tenha presença de amido, para que as bactérias possam realizar a fermentação adequadamente e se conseguir um volumoso, substituindo pelo menos parcialmente a silagem de milho como fonte de forragem conservada para os animais, especialmente quando ocorrem aqueles vazios forrageiros, o trigo também pode ser fornecido aos animais para substituir o pasto ali como fonte de forragem conservada e o seu cultivo, então, é indicado nessas áreas durante o inverno que não podem ser pastejadas ou nos sistemas mais confinados.